Estamos de volta com o Bando Cidade e agora é momento de opinião aqui no Jornal com um comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Olá Prisco, boa noite. Rodrigo, Joinville, maior município de Santa Catarina, que já cedeu dois governadores em três mandatos nas últimas décadas. Vamos a eles. Pedro Ivo Campos, Luiz Henrique da Silveira. E aqui, o do Dele, que não foi governador, mas que tinha tamanho para tanto. Joinville, o MDB, não pode deixar de lançar candidato a prefeito e hoje realiza um encontro regional, coincidindo com o aniversário do seu representante do MDB na Assembleia, Fernando Krilling. Aqui está ele. A esquerda é o nome natural, mas tem resistido, será pressionado. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos desta noite. Mas como opção tem também o MDB Luiz Cláudio Gubert, advogado que serviu em várias posições na administração da administração de Udo Dele. Definição do MDB, possivelmente hoje. Saímos do MDB e vamos para o PL. Candidatura do Sargento Lima, deputado estadual, respaldado por Jorginho Melo. Aí vamos à esquerda. Carleto Merch, que já foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, poderia concorrer novamente. Ou, então, a sua correligionária, Vanessa da Rosa, que ficou de primeiro suplente na eleição de 22, a Assembleia Legislativa. E, para fechar, naturalmente, o prefeito Adriano Silva, que vai de chapa pura na companhia de Regiane Gambim. Esse é o quadro de Joinville. Todo o esforço do MDB, do PL e do PT é para forçar um segundo turno, quando, então, o atual prefeito poderia, numa eleição polarizada, talvez enfrentar mais dificuldades. O risco, ou a preocupação, ou a apreensão dos adversários, é que Adriano e Regiane se reelejam ainda no primeiro turno. Muito bem, saímos do norte e vamos para o oeste. Chapecó, Luciano Buligon e Cleiton Fossá. Essas são as duas alternativas do MDB, que já decidiu. Vai lançar candidato próprio na cidade. E os MDBistas estão conversando, negociando com o PT, Partido dos Trabalhadores, que tem três deputados que estariam em condições de enfrentar as urnas em Chapecó. Vamos a eles. Pedro Kizai, que já foi prefeito em mandato tampão na década de 90 para 2000. Hoje, federal, reeleito. E também já concorreu e perdeu. A exemplo de Luciano e Carminati, deputado estadual, e padre Pedro Balceira, que transferiu seu título eleitoral para Chapecó. A grande verdade é que o PT não quer lançar candidato. Já da vez passada, apoiou no PSB, Cláudio Vignati. Então, existe a possibilidade, quem sabe, do PT indicar o vice do MDB, Buligon ou Fossá. Vamos observar. E vamos aí ao PL. Duas seriam as alternativas, Daniela Rainer, deputada federal, ou eventualmente o presidente da Câmara, Fernando Cordeiro. O PL terá que lançar candidato, porque lá já tem um prefeito que é candidato à reeleição, João Rodrigues, favorito, que deve ter o seu correligionário, Heron Giordani, de vice, em chapa pura, na eventualidade dele renunciar em 26, para 26, reeleito em 24, é claro, aí o PSD continuaria à frente da Prefeitura. O que ocorre é que João Rodrigues, hoje muito identificado com o Bolsonaro, e por isso que o PL deve sim colocar candidato próprio para não permitir esse avanço de João Rodrigues na direção do eleitorado bolsonarista. É isso, Rodrigo. Obrigado por isso. Até amanhã com mais análise aqui no Bande Cidade.